Pessoal, iniciando aqui mais uma feira de caprins e ouvintes de Belo Jardim. Mostrando aqui um pouquinho, ó. Aqui é onde acontecem as negociações dos ouvintes e do caprins. Tô aqui que o senhor assiste, tudo bom? Tudo bom. Graças a Deus. O que é que o senhor trouxe hoje aí? Fala pra gente. Já vendeu, não foi? Graças a Deus. A partir de quanto? 400. 412. Certo. Telefone pra contato que o senhor tem. Só na feira, né? Na feira. Certo. Vamos ver mais ali, se alguém mais quer falar, pessoal. Ó, pessoal, o senhor Josinaldo aqui, ele tá com essas criações aqui. É tudo fêmea? É, tudo fêmea. Tem um macho ali também. É. Aqueles ali é a partir de 170. Nossa. Aqueles ali é a partir de 170 e essa aqui, parida essa aqui com 400, com essa burrega. E parida com 2,400 também. Parida com 2,400. E essa é 180. 180. Tem telefone pra contato ou só na feira? Só na feira. Só na feira. Obrigado, viu? Deus abençoe. Ó, pessoal, tem mais por aqui, ó. Tá seu gaba. Cadê seu gaba? Seu gaba tá por aqui. Bastante chuva. Ó, ó a leiteira aqui, ó. Vê quem é aqui. Vai, pessoal. Os outros. Não tá por aqui. Certo. Tem outros aqui. Essa é a feira de ouvintes e caprinho do Belo Jardim, pessoal. Vou encerrando por aqui. Tá chegando mais gado ali na feira de gado. Feira de gado começa cedo e ao mesmo tempo ainda chega gado tarde. Oito, oito e meia ainda chega gado. Depende de onde vem, né? Da distância e tudo mais. É, eu falei os outros currais. Esse aqui é da filha de seu gaba. Ela não gosta de falar pra esses animais, não. Pra quem gosta das leiteiras, ó aqui, ó. O dono também não tá por aqui. Encerrando mais um vídeo de ouvintes e caprinho, pessoal. Forte abraço. Feira de cavalos eu não vou filmar hoje. Porque não tem ninguém ainda ali. Feira de cavalos só é lá pras dez horas. E, infelizmente, eu não consigo aguardar. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E vamos agora pro Conselho Municipal de Direito Rural Sustentável lá de San Aró. Hoje é o dia de Rúbia tomar aposta lá na presidência. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.